Fala galera, esse aqui é o Game Boy Lite, console muito raro. Eu estou vendendo o console aqui no Mercado Livre, eu quero demonstrar para vocês o funcionamento dele. Eu vou primeiramente demonstrar, olha só, ele já está com o joguinho aqui do Super Mario Land 2. É um console muito bem conservado, funciona aqui com duas pilhas AA, são as pilhas comuns. Ok? E vamos ao funcionamento aqui do console. Eu vou posicionar aqui o meu telefone, vou deixar um pouquinho mais escuro para dar o destaque para a característica que chama a atenção dele, que é a iluminação própria. Então eu vou dar um destaquezinho aqui, olha, Game Boy Lite. Esse console aqui é muito raro, muito difícil encontrar, galera. Peguei. Só que está sem iluminação. Mais uma... Viradinha aqui. Ele está fraquinho, porque o contraste dele precisa ser ajustado. É o que a gente vai fazer aqui, olha. Então você vem aqui na chavinha, ajuste o... Faz o ajuste melhor aqui desse lado, o ajuste do contraste. Olha que beleza. Pronto. Ele é semelhante ao Game Boy Pocket. Mas o que diferencia esse console do Pocket é o fato de ele ter a iluminação própria. Olha só. Então nós vamos iniciar aqui um jogo. O joguinho é japonês. Japonês, eu acho que... Vamos iniciar aqui. Muito legal. Aqui ainda tem iluminação. Deixa eu ver se eu consigo desligar toda a iluminação. Aí vai ficar mais interessante para vocês visualizarem. Tá? Tá. Talvez no... Aqui pelo telefone... Deixa eu melhorar o contraste aqui. Não fica tão legal. Mas, gente, vendo o console aqui funcionando é impressionante. A qualidade aqui. Muito legal. Olha, jogar o Game Boy no escuro. O telefone não capta tão legal. O quanto os olhos podem enxergar. Mas, galera, aqui do item. Imagem muito boa. Muito boa mesmo. Muito aceitável. Estou jogando aqui com apenas uma mão. Uma mão é... Opa. Eu morro. Opa. Ficou difícil jogar com essa visão da mão. Opa. E esse joguinho aqui do Marvel Land 2 é muito legal. Vai ser frequentemente bom. Então, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, então, com certeza, gostará do console. Um grande abraço. Qualquer dúvida, é só utilizar o campo das perguntas. E aí, eu vou deixar o campo das perguntas. E aí, eu vou deixar o campo das perguntas. E aí, eu vou deixar o campo das perguntas.